Governo se apresenta a candidato comissário anticorrupção e a conselho-ministro Semana Né. Vice-ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Hugo Hatetan. A foi em Presidente da República promulga a proposta da lei segundo alterção da Lei Número Ualu Barra Rio Ruasia. Lóron Sanulo Resilima, Fula Júlio. Conabá, Comissão Anticorrupção, ato facilita o Parlamento Nacional. Há eleição da Comissária Fon. Governo Iha Plano, Semana Idanenia Lara, Rahu Ona apresenta a candidato Bahia Conselho-Ministro, o de ralo a apreciação, não aprova, a foi em Camina Bahia Parlamento Nacional. Governo se dá pronúncia a candidato comissário Fon, mas BC Liu se decisão Conselho-Ministro, baseia a alterção da Lei Comissão Anticorrupção Nian. Comissário Cássio Nian, depois de publicação no Jornal da República, Semana Idanenia, Renanão Conselho-Ministro, a ministra apresenta, também tem que ler o Conselho-Ministro na sequência da aprovação, sem avançar com o candidato único, mais o candidato IDA, ou alça. No princípio, o processo de Ruluc não está acontecendo. Agora, o processo de Ruluc não está acontecendo, não é? Agora, o processo de Ruluc não está acontecendo, é mudança da lei, então, guarda a decisão final, mais o naranço único, ou mais o único. E a apresentação não se submete, se submete mais quando o Conselho-Ministro aprova. A proposta lei, segundo a alteração da Lei Número Oalo, para a Rio de Janeiro, determina a Moscatac, Comissário Nian, mandato remata a ONU, continua a ralar o NACNAR, do titular FON, se me posse, onde garante a continuação do serviço público, não atinge a missão de sair a nessa objetivo, onde cria a Comissão Anticorrupção. No governo constitucional, propõe a ONU, Rui Pereira dos Santos, para o Comissário da Comissão Anticorrupção, Nian subete a lista única, para ir ao Parlamento Nacional. Nuno Moraes, Agostino Neno, Barra Tatele.